Ele não tava atento, ele não estava atento, Dick Ferra chamando Dick, Barranco chamando Dick, o Dick vai fazer o que vocês vão aprender pra fazer comigo depois, tá bem? Atenção, sou eu! Todo mundo tá feliz, todo mundo quer dançar, 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 todo mundo Essa é a primeira parte, fazendo palmas e dando um grito. Essa é a defensiva. Atenção então. Todo mundo tá feliz. Todo mundo quer dançar. Todo mundo quer dormir. Todo mundo quer dormir. Quando eu paro de tocar. Todo mundo quer dormir. Todo mundo quer dançar. Todo mundo quer dormir. Todo mundo quer dormir. Quando eu paro de tocar. Fazendo palmas e dando um grito. Fazendo palmas e dando um grito. Fazendo palmas e dando um grito. Já ouçamos passando energia. Fazendo palmas e dando um grito. Já gostamos passando energia. Ilari-l網i-lari-èel. Ilari-lari-lari-éel. Meio istangral. Ilari-lari-lari-el. Ilari-lari-éel. É a trua da grita. Reblenhando o jogo. Ilari-lari-lari-éel. Fazendo palmas e dando um... Ilari-lari-lari-éel. 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 Caio-los não. Tejo na primeira. Arrebentando o lima-ranco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.